Seja muito bem-vindos a mais uma review de deck pré-com melhorado aqui no Diário Planina Alta. Há um tempo, pra quem vem acompanhando aí as gameplays do canal, o canal nas lives lá na twitch.tv barra Diário Planina Alta, sabe que eu estava tentando montar um deck de Aristocratas Bom. Eu gosto muito desse arquétipo, Aristocratas é o arquétipo que você normalmente sacrifica suas criaturas pros seus oponentes perderem vida, e aí você acaba enchendo a mesa de bichos, sacrificando seus bichos, os oponentes acabam perdendo. Eu tinha montado uma Elasil Core, que é essa menina aqui, porque ela fazia o que eu queria fazer basicamente, né? É um 2-2, custo 2, entra rápido em campo, pode morrer à vontade, que ela, cara, dá pra você conjurar lá mais 2, 3, 4 vezes, sem pesar muito, e toda vez que uma outra criatura entra em campo de batalha sobre o meu controle, eu ganho de vida, e toda vez que uma outra criatura que eu controlo, morre, cada oponente perde de vida. Então, basicamente, montei uma Elasil Core Aristocratas com Life Drain, com Life Gain, e aí tinha várias peças que, quando eu ganhava vida, fazia os outros perderem vida, e outras muitas coisas que me faziam ganhar vida. Só que eu joguei algumas vezes com esse deck, e eu não estava sentindo que ele estava sendo... Estava performando do jeito que eu queria, não era exatamente aquilo que eu queria. E aí, quando numa live recentemente, alguém falou desse novo deck que eles iriam lançar, né? Que, na verdade, foi lançado aí há poucas semanas atrás. O deck do Cesar, Legends Emperor, que é o deck de Fallout. Esse deck aqui, gente, é um deck que ele basicamente é um deck de fichas. É um deck de você botar muita ficha, atacar e ganhar seus oponentes dessa maneira. Só que ele tem um sub-tema que nesse deck ele não é muito explorado, ele é bem pouquinho explorado, que é o sub-tema de sacrificar suas próprias criaturas pra isso te dar algum tipo de vantagem. Ou drenar a vida dos oponentes, ou fazer uma das três habilidades, na verdade, duas das três habilidades do comandante. Ele diz o seguinte, toda vez que você ataca, não é atacar com o Cesar, é toda vez que você ataca. Então, se você conseguiu fazer criatura no turno 2, turno 3, fez o Cesar no turno 4, você já pode desencadear a habilidade dele, tá? Você escolhe dois, não é um, é dois, tá? Você cria duas criaturas, né, dois tokens, um barra um, de criatura virada, com um ímpeto virado e atacando. Você compra uma carta e perde uma carta. Ou você causa ao jogador-alvo, né, ao oponente-alvo, uma quantidade de dano igual ao número de fichas que você controla. Cara, em um só comandante você tem expansão de mesa, que é criar bastante ficha, criar bastante corpo, né, na mesa, criatura na mesa. Você tem card advantage, que no commander é importantíssimo. E você tem dano direto à vida dos seus oponentes. E ele tá numa combinação de cores, né, o meu deck de aristocratas era um deck preto e branco. E ele trouxe o vermelho que ele só adiciona. Ele traz algumas possibilidades a mais, inclusive que eu vou falar daqui a pouco pra vocês. Esse comandante, pra mim, é um dos comandantes mais fortes que já foram lançados em pré-com, gente, tá? Muito forte esse comandante. Eu não joguei com esse deck pré-com. Eu peguei esse deck, simplesmente, dei uma olhada com bastante calma em tudo que veio nele. E aí eu separei, já tá aqui separado todas as cartinhas que eu mantive no deck, eu vou mostrar pra vocês. E aí o que eu fiz? Eu peguei parte do meu deck da Elas e o Core, que eu já tinha montado. E peguei o commander de Ixalan dos Vampiros, esse commander que foi lançado no final do ano passado. Tem várias cartinhas aqui, inclusive, que eu não tô usando, mas que eu estou pensando em testar, tá? Então, basicamente, esse deck é uma mistura do César, tá? E do deck de Vampiros que saiu ano passado. Eu misturei os dois decks e fiz um deck de tokens aristocráticos. É isso, tokens com aristocratas. Eu já testei esse deck em live duas vezes. E nas duas vezes ele perfumou bem legal, por isso que eu resolvi trazer ele aqui. E, inclusive, esse vídeo, se tudo der certo, vai estar saindo num domingo. E no sábado vai sair uma gameplay com esse deck. Então, aconselho você a fazer o combinho aí, a assistir esse vídeo aqui e depois de assistir a gameplay, beleza? Então, vamos começar, tá? Eu vou pegar aqui por partes. O que eu mantive aqui? Primeiro falando sobre, cara, mágicas que não são do tema. Cara, ultimato ruinoso, né? Você paga muita mana, mas destrói todas as permanentes que não são terrenos. Seus oponentes. Isso aqui meio que dá uma resetada legal, assim. Tipo, é o que o próprio nome já diz, né? Ultimato. Eu deixei no deck, mas é uma carta que talvez possa ser substituída dependendo do quão forte seu deck pode performar perante a outros decks. Se você não se importar com muita permanente na mesa, tá? Anguista de Omaking é uma carta que vem nesse deck também. Ela é maravilhosa. Uma carta que, na minha opinião, ela podia ser mais printada e custar menos, tá? Exila uma permanente que não seja terreno e você perde 3 de vida. Então, isso aqui ajuda a tirar muitas coisas que prejudicam. Por exemplo, nesse deck aqui, apesar de eles serem aristocratas, você vai atacar bastante com ele. Diferente do meu Elas e o Core que eu tinha montado, que eu basicamente nunca atacava. Só ficava fazendo corpo na mesa e sacrificando os bichos. Esse não. Esse você vai atacando ali no começo do jogo, pra ali na metade do jogo você começar a sacrificar. E aí, se os oponentes não tem muito como fazer. E aí, o Anguista de Omaking serve pra tirar um bicho forte ou uma propaganda, um Ghostly Prison, alguma permanente que seja chata de lidar. O Eretar vem nesse deck também. Acho muito bom, porque você pode destruir um artefato, um encantamento ou os dois. Você pode fundir aqui, né? As duas mágicas. Aí você tem Vats, pra mim, que é uma das melhores cartas dessa coleção. Então, custo 4, instantânea e ela tem Split Second. Enquanto ela estiver na pilha, ela não pode ser respondida nada. Não pode ativar habilidade, não pode fazer nada, tá? E você escolhe qualquer número de criaturas-alvos com uma resistência. E destrói todas aquelas que têm a resistência igual a dela. Que você escolheu, no caso. Então, vamos supor, você tem um bicho 4x4 e teus oponentes têm, em cada um, um bicho 4x4. Você pode escolher os três bichos dos seus oponentes, porque eles têm a resistência 4 e destruir os três. Por exemplo, você tá jogando contra o Neck de Elfos. Calhou de acontecer isso em uma das partidas que eu joguei. Tem, sei lá, 10 Elfos, um barral na mesa. Pum, você escolhe um deles e outras resistências igual a um. Cara, você destrói tudo. Isso aqui é muito, muito forte. Porque é uma global, em forma de instantânea, que não pode ser respondida. É muito forte, tá? E por último aqui, o Marshall Coop. Custo X e duas brancas. Você cria X soldados. Se X for 5 ou mais, você destrói todas as outras criaturas. Normalmente, isso aqui, num desespero, você vai só criar as fichas, né? Mas você não quer fazer isso. Você quer dar uma global na mesa, sem se importar das suas criaturas morrerem. Porque quando suas criaturas morrerem, elas vão desencadear muitas habilidades de tirar a vida dos seus oponentes. Passando pra frente aqui, formas de colocar mais fichas, né? Esse deck tem bastante. E eu coloquei ainda mais algumas. Mas a gente tem Assemble The Legend, custo 5. No começo da upkeep, você bota o marcador. E depois cria um soldado 1 barra 1 com ímpeto pra cada marcador. Então, se você conseguir rampar e fazer isso cedo no jogo, turno 4. Se entrar no turno 5 mesmo, você aqui, cara, lá pro finzinho do jogo vai tá botando 3, 4, 5 bichos aí batendo. E vai ser muito forte. Secure The Oasis é outra carta que eu adoro, porque ela é uma instantânea. X e uma branca. Então, às vezes, você tá num late game e você, no passe, faz 10 tokens aí na volta a volta batendo e sacrificando e ganhando vida. Você não precisa fazer no seu turno e correr o risco de tomar global e não aproveitar a carta. Você pode fazer isso no passe. E Entrapment Maneuver, custo 4. O jogador-alvo sacrifica uma criatura atacante e você cria X soldados ou barra 1. Onde X é a resistência daquela criatura. Então, ótimo também pra se proteger e ainda colocar uma boa quantidade de criatura na mesa. Passando pra frente, cartas de criatura que interagem com tokens, tá? Isso aqui, cara, eu... A princípio, eu tinha achado que ela fazia uma habilidade, depois eu li novamente e vi que fazia outra. Aí eu tinha achado ela ruim, mas depois eu comecei a achar ela muito boa. Por quê? É um custo 2, 2, 2. Vigilância. Toda vez que uma criatura token entra no campo de batalha sob seu controle, você bota o marcado mais um, mais um nela. Cara, a gente tem muita carta que faz token, então, pô, nossos tokens entrarem com marcadores mais um, mais um, é uma pressão que a gente bota. Só que ele tem squad 3. Então, quando você paga esse squad 3, né, é... Você pode pagar qualquer número de vezes. Então, isso num late game também, você pode... Eu joguei um jogo que eu fiz esse cara mais duas cópias dele, né? Então, pagando 8 manas, você faz ele mais duas cópias. Suas fichas vão entrar com 3 marcadores, tá? 3 marcadores. Então, é bem forte pra você botar pressão na mesa. O Keeper of the Cord, eu acho uma carta ótima. Custa 4, 3 barra 4. No início da etapa final de cada oponente, se ele tiver mais criaturas que você, você coloca um token barra 1. Se ele tiver mais terrenos que você, você pode procurar por uma planície básica, colocar em campo de batalha. Então, te garante que você nunca fique, assim, muito pra trás no jogo, tá? E esse carinha aqui, é por último? Não, tem mais um. Esse carinha aqui, o Elder Arthur Maxon, tá? 4, 2. Criaturas tokens que você controla em Training. Esse deck bota muito criatura 1 barra 1. Tolkien 1 barra 1. O Training, basicamente, quando você ataca com uma criatura com poder maior do que ela, ela ganha um marcador mais um, mais um. Então, cara, esse cara que é um 4, 2, ele atacando junto com os tokens 1 barra 1, ele vai, tipo, até 3 ataques e botar marcadores neles, né? E aí, você pode sacrificar outra criatura e ele ganha indestrutível até o final do turno. Isso é muito legal. Primeiro, porque a gente sempre vai ter outras criaturas pra sacrificar pra ele, normalmente. Então, proteger ele é uma carta que vai ser um bom blocker, porque não vai morrer. Vai ser uma carta que você não vai ter medo de atacar, porque também não vai morrer. E numa possível global também, ele fica na mesa. Só que o melhor de tudo é que ele é um desencadeador de sacrifício. Então, você não precisa pagar. É só você sacrificar outra criatura que ela ganha, que ele ganha indestrutível. Então, você vai poder ficar sacrificando o bicho ali à vontade, se você precisar. E agora sim, por último, o Polder Ganger. Ele não tem muita sinergia com o deck em si. Mas ele é um bicho que, quando entra em campo de batalha, destrói até um artefato alvo. E ele tem o Squad 2, então você pode fazer vários tokens dele também. Então, se você tiver vários artefatos que estão te incomodando ou que você queira destruir, você pode pagar 5 pra fazer 2, destruir 2, pagar 7 e por aí vai pra ir destruir cada vez mais. Aí, aqui é o ponto onde a gente começa a ter, dentro do próprio deck do César, coisas que têm interação com essa questão do aristocrata. Por exemplo, o Morbid Opportunist custa 3, 1 barra 3. Toda vez que uma ou mais outras criaturas morrem, você compra uma carta. Só que essa habilidade só triga uma vez por turno. Só que, se você quiser comprar carta todo turno, seu e dos seus oponentes, é só você ir sacrificando criatura nos turnos dos seus oponentes. Ou, as próprias criaturas deles morrendo também vai desencadear isso, tá? E você tem o Pitless Plunderer. É um custo 4, 1 barra 4. Quando outra criatura que você controla morre, você cria um tesouro. Esse aqui não tem limite de turno, mas também são só criaturas que você controla. Mas aí, te garante que você vai sempre ter bastante mana disponível. E aí, mais cartinhas aqui que jogam muito bem. Eu vou deixar o Bastião por último. Primeiro, Skull Clamp. Cara, maravilhosa, né? Equipar um, dá mais ou menos um. Você normalmente vai equipar numa ficha pra ela morrer e você comprar duas cartas. É isso. Card Advantage, muito importante. Black Market custa 5. Toda vez que uma criatura morre, você bota o marcador nela. E no começo da sua fase principal, antes do combate, você adiciona uma mana preta pra cada marcador. Então, isso aqui, igual o encantamento que bota Tolkien pra cada marcador nele. Isso aqui é a mesma coisa. É algo que vai só crescendo, ficando exponencialmente mais perigoso. E vai ter uma hora que você vai ter muita mana. E aí, cara, você pode fazer muitas coisas com essa mana, né? E aí, por último, o Bastion of Remembrance. E essa é uma carta que é aquela carta típica, característica de aristocratas. Paga 3, é o encantamento. Quando entra, você bota um soldado mais um, mais um. Tolkien, né? E toda vez que uma criatura que você controla morre, cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida. Então, a ideia aqui é fazer bastante Tolkien, sacrificar os tokens e fazer os oponentes perderem vida. E pra você ganhar vida. Agora, a gente vai falar sobre as cartas do deck. Essas são as cartas que eu escolhi. Obviamente, gente, que da base do deck do César, eu também tenho Pedra de Mana, tá? Eu, obviamente, coloquei algumas extras. Eu botei o Sinete Boros, Ráquidos e Orzhov, porque eu gosto muito de rampar. Mas os Talismãs, né? O Sinete Arcano, o Sol Ring. Isso tudo aqui é do próprio deck dele, tá? A base de mana também tá muito parecida com a do deck dele. Eu mexi pouca coisa. A gente vai ter aqui, ó, a base do deck de Vampiros. Cara, Profeta do Crepúsculo. Custo 4, 2, 4 voar. Ela tem a 100D. Se você tiver 10 é o mais permanente, você ganha a benção da cidade. E no início da sua manutenção, se você tiver a benção da cidade, você revela o topo do Grimório, coloca na mão e cada oponente perde X de vida. E você ganha X de vida sendo X o valor daquele card. Isso é absurdo. É card vantagem com drenar vida. É absurdo. Então, tipo, não é difícil ter 10 permanente, porque como eu falei, você vai botar muita ficha na mesa. Então, Profeta do Crepúsculo nesse deck é muito boa. Elenda, ela é um custo 4, 1, 1, vínculo com a vida. Toda vez que uma criatura morrer, bota um marcado nela. Quando ela morrer, cria X fichas de criatura vampiro. Isso aqui, por exemplo, você tá com a mesa cheia de tokens e tá batendo com os tokens e botando pressão com os tokens. E tá com a Elenda na mesa. E aí, de repente, você tem outra carta que você pode sacrificar ali, que tem várias aqui nesse deck. Uma já passou, vou mostrar mais algumas. E aí, você toma uma global do oponente. Você simplesmente sacrifica todos os bichos, ela vai ganhar um monte de marcador. Depois ela vai morrer e você volta todas as fichas pra mesa, né? Tipo, você coloca um monte de ficha na mesa. Vampira da Recepção. Outra carta ótima pra card vantagem. Custo 3, 2, 3 voar. Toda vez que uma ou mais outras criaturas de poder igual a inferior a 2 entrar em campo de batalha sob seu controle, compra um card e só é ativada uma vez por turno. Mas é uma ótima carta pra te dar card vantagem. Como eu falei, temos várias cartas que são desencadeadoras dessa habilidade de sacrifício e a reina é uma delas. Custo 3, 2, 2 ímpeto. Toda vez que a criatura que o oponente controla morrer, bota o marcador mais um mais um nele. Você sacrifica outra criatura e ele ganha indestrutível até o final do turno. Aí vamos ter outra criatura, né? Bartolomé do Presídio. Custo 2, 2, 1. Sacrifica outra criatura, coloca o marcador mais um mais um nele. Esse aqui, cara, é uma das melhores criaturas que a Wizards lançou nos últimos tempos, assim, de longe, sabe? Custo 2, 2, 2 de vigilância. Toda vez que um artefato ou criatura entrar em campo de batalha desvirado e, sobre o controle de um oponente, o oponente poderá virar aquela permanente. Se ele não fizer isso, você cria uma ficha vampiro branca 1, 1 com a vida. Isso é surreal. Isso é uma forma meio que de taxar ali os seus oponentes, mas eles dificilmente vão querer ser taxados. E aí você, no early game, você já tem o potencial... Se tu faz esse cara na 2, tu tem o potencial de... Quando o Cesar entrar na 4, você já tem umas 3 fichas aí, tá ligado? Ou mais, de repente. Pra poder atacar, sacrificar e etc. Esse cara é muito, muito, muito bom. Aí a gente vai ter o Blood Artist, né? Eu peguei essa versão bonita que tava na Elas e o Core. Mas ele vem também no deck de vampiros. Isso aqui é uma versão maravilhosa, né? Que é, cara, esse aqui é uma das cartas chaves que você quer ter no deck ali do meio pro final do jogo pra fechar o jogo com uma global. Toda vez que ele ou outra criatura morre, o oponente alvo perde 1 de vida e você ganha 1 de vida. Você, normalmente, pro meio pro final do jogo, cada jogador vai estar lá com seus 20 e poucos ou menos de vida. E aí, pô, vai, sei lá, vai morrer 20 criaturas na mesa, 15 criaturas na mesa. Se pelo menos um deles você vai tirar, sabe? Aí a gente vai ter Celebrante Cruel. Toda vez que ela ou outra criatura ou o Plenisol que você controla morre, cada oponente perde 1 de vida e você ganha 1 de vida. Essa habilidade de fazer cada oponente perder também é muito bom. Então, mais uma forma da gente ganhar jogo. E, por último, o Vidência de Visceral, que é mais uma forma da gente ativar a habilidade de Sacrifício, né? Então, a gente sacrifica uma criatura e dá a Evidência 1. É boa também porque a gente controla o topo do deck. E aqui eu vou, obviamente, deixei aqui destacado porque eu tive que trazer essa carta do deck de Vampiros. Não tem nada a ver com fichas nem com Aristocratas, mas pra mim, Comando Austro é uma das melhores cartas brancas. E eu coloco essa carta em todo o deck que eu tenho possibilidade de jogar. Então, não tem no deck do César, tem no deck dos Vampiros. Eu botei ela aqui porque ela é uma remoção super, cara, versátil, maravilhosa. Eu adoro essa carta. Pronto. Essa daqui, então, mais ou menos aqui, metade... Acho que metade do deck, talvez um... Isso eu tô falando das cartas, sem contar terreno, tá? Mas pelo menos metade aqui, talvez um pouco mais, talvez uns 60% do deck que não são os terrenos, são ou do deck de Kisalan ou do deck do César. Agora eu vou falar sobre as outras cartas. Aqui eu trouxe cartas que não são muito caras e que são cartas interessantíssimas pro deck. A elas e o Cor, né, porque, novamente, redundância pra gente ter bastante criatura que faz essa habilidade, né, de drenar a vida. O Vran, ele é um cara que não é o melhor dos mundos, mas a habilidade dele é um pouquinho mais tunada. Toda vez que uma ou mais criaturas que você controla morre, cada oponente perde 2 de vida e você ganha 2. Só que essa habilidade só triga uma vez por turno, então ele não vai ser igual às outras quando tomar global vai drenar um monte de vida. Só que você pode, cada turno, ir sacrificando um bicho até chegar no seu. Então no seu, tu sacrifica um, no turno dos outros 3 também, pô, já são aí 8 de vida que você drenou dos seus oponentes. E é bom que ele entra cedo em jogo também por custar 2. Cavaleiro de fundo, toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle, cada oponente perde vida. Aí a gente vai tirar a vida por botar a Tolkien, a gente vai tirar a vida da galera. Sisu do Sir Conrad, esse aqui tem que ter, né, toda vez que a criatura morre, ou um cara de criatura colocado no cemitério vindo de qualquer lugar que não seja o campo de batalha, ou um cara de criatura deixa o seu cemitério, ele causa 1 de dano a cada oponente e paga 2, cada jogador tritura uma carta. E aí, né, o famoso degolador do Laporte também, um barraão toda vez que ele ou outra criatura que você controla morre e cada oponente perde 1, você ganha 1 de vida. Sacerdotisa da Sutura, custa 2, 1, toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle, você pode ganhar 1 de vida. E toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sob o controle do oponente, você pode fazer com que aquele jogador perca 1 de vida. Ela é uma das cartas que talvez dê pra dar uma substituída, né, porque como perder vida vai depender dos oponentes, mas eu gosto dela. Por que que eu gosto dela? Eu coloquei muita coisa nesse deck pra ter card de vantagem perdendo vida. O nosso próprio comandante, né, ele, a gente compra o card e perde 1 de vida. Então eu percebi que tem horas, dependendo se a gente conseguir, se a gente conseguir fazer um setup bom, a gente vai perder bastante vida. Então botar bicho e ganhar vida é importante. E por último, cara, o Denethor, essa carta de Senhor dos Anéis foi lançada no passado, 2 barra 4. No começo da sua instep, se uma criatura morreu sob seu controle esse turno, você cria um mando soldado. Então, mano, você sacrificou um token pra fazer a habilidade do César, você vai repor o token no final do turno. E aí ele tem a habilidade de pagar 2 e sacrificar outra criatura, cada oponente perde 1 de vida e você ganha 1 de vida. Essa habilidade é muito boa porque, novamente, se você tiver muita mana, cada turno de cada oponente você pode ir sacrificando um bicho, né, um token, e fazer essa habilidade dele aqui, e aí, cara, trigar todas as outras habilidades, né. O único problema não é um problema, né, é o que faz a carta ser equilibrada. É que você tem que pagar 2, então você depende de ter mana disponível. Você não pode fazer... Se você pudesse fazer isso de graça, seria, eu acho, muito roubado. Muito, 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 muito roubado. E aí, agora a gente entra... Agora a gente entra no cremezinho, que aí é algo que... Aí é algo que... Eu acho que vale a pena, mas, honestamente, se for pra você gastar muita grana com isso, talvez valha a pena você ir pra outras cartas que sejam financeiramente mais viáveis. E tem alternativas budget, tá? Obviamente não tão boas, mas são alternativas budget. Eu tive a sorte, assim, o contato do Mercado Negro, infelizmente, não vem no deck dos vampiros. Ele vem no deck de piratas. Como eu tinha esse deck de piratas também, eu peguei lá pra dar uma incrementada nele aqui, tá? Ele é um encantamento que no início da sua manutenção pré-combate, na fase principal pré-combate, você cria um tesouro e perde um de vida, você compra uma carta e perde dois de vida, ou você cria um metamorfo e colou três dois e perde três de vida. Só que você pode fazer quantos você quiser. Você pode criar tesouro e comprar carta, você pode comprar carta e fazer metamorfo, criar tesouro e fazer metamorfo, ou fazer os três. Então, como eu falei, eu normalmente aqui num early game, eu vou sempre fazer os três. Assim, se eu fizer esse cara na três, no próximo turno eu vou perder seis de vida, assim, com certeza. Mas pro meio, pro fim do jogo, eu... Algumas circunstâncias eu vou querer ter esse metamorfo por causa das outras cartas, das mecânicas, etc. E comprar uma carta vai ser quase sempre algo que eu vou querer fazer também, tá? Então, o contato é muito bom. Eu não sei quanto essa carta tá agora. Ela saiu no Commander do ano retrasado de Baldur's Gate. Tava caríssima e já foi reprintada no passado. Talvez tenha caído um pouco, mas eu não sei se vale exatamente a pena pagar o preço que ela tá agora. Mas é uma ótima carta pra você ter na sua pool, tá? E aí, outras duas cartas que eu tive a sorte de abrir, né, nos materiais que eu joguei, né, dessas coleções. Que é o Craves Hive. Custo dois. No começo da sua upkeep, você perde um de vida e cria um Phyrexian Might com o Tóxico 1. Cara, zero pretensões de ganhar de Tóxico, tá? É só porque toda manutenção você vai botar um tokenzinho e é isso que você quer, tá? Então, novamente, você vai perder um de vida, toda manutenção, ganhar vida é importante nesse deck. E por último, cara, ela, né, a Bitter Blossom, maravilhosa, assim, cara, quando eu abri essa carta eu nem acreditei. Eu fiquei muito, muito feliz. Era uma carta que eu queria botar no deck de Fadas de Eldraine do ano passado. Era uma carta que eu tinha até guardado pra poder melhorar aquele deck, né, fazer um upgrade lá. Mas eu acho que essa carta, ela faz muito mais sentido aqui. Lá ela tem muito flavor, aqui ela tem power play. Aqui ela faz sentido, aqui ela tem uma muito boa utilização, tá? As fadas são, tem voar, então você consegue agredir os oponentes. Elas são fontes pra você sacrificar e fazer todas as outras habilidades. E aí, por último, cara, duas cartas também que eu tive muita sorte de abrir. E, mano, elas caíram como uma luva, elas estavam paradas aqui na minha pasta há um tempo já. E elas caíram como uma luva nesse deck, que é o Mondrak, custo 4, 4, 4, 5 ou mais tokens fossem criados sob seu controle. Isso aqui é o dobro. Então se você for criar token de tesouro, por exemplo, com contatos do Mercado Negro, vai criar o dobro, sabe? E você pode sacrificar dois outros artefatos, pagando uma e duas firexianas pra dar marcador indestrutível pra ele. E o Oiêrtaque, Fundação Profunda, que eu abri aí, acho que foi no pré-release que eu joguei e eu abri essa carta. Custo 6, 6, 6, vigilância, se uma ou mais fichas de criaturas seriam criadas sob seu controle, em vez disso, cria o triplo. E quando ele morrer, ele vira aí um terreninho que você pode, né, depois pagar 3, transformar ele se você tiver atacado com 3 ou mais criaturas nesse turno, só como feitiço. Então, cara, é basicamente uma carta que não morre também, se tomar remoção de destruição, de sacrifício, ela não morre, né? Ela sempre tá voltando. E aí, cara, esses dois carinhas, tendo um desses aqui com o César, cara, é só você procurar uma das peças-chave, né, de drenar a vida, de quando você tem muita carta, de quando você sacrifica, você drena um, né, ganha um e o oponente perde um. E aí você consegue realmente fazer esse deck rodar legal. Não estão todas as cartas aqui, tem umas outras que eu não vou falar, porque eu acho que é mais... É mais de cada um, por exemplo. Eu tenho, sei lá, algumas remoções que eu vou passar aqui rapidamente pra vocês, que são remoções que eu normalmente boto em todos os meus decks. Quer dizer, faltou uma aqui, né? Pera aí. Todos os meus... Gente, todos os meus decks que tem branco e branco e preto, no caso do fim absoluto, eu jogo com essas cartas. Espada e arados, exila criatura, caminho pra exílio, exila criatura, presente generoso, destrói a permanente e fim absoluto, exila a permanente, que não seja terreno. Então, é muito difícil jogar com o deck branco e não jogar com esse kit de, enfim, de remoções pontuais. Além disso, jogam com um fumigatezinho, porque, novamente, é preciso ganhar vida. Aqui você destrói todas as criaturas, né? Não é o melhor global, tem várias globais que custam quatro só, mas isso aqui vai te dar uma vantagenzinha de ganhar um de vida pra cada criatura destruída dessa forma, né? Você ganha um ponto de vida pra cada criatura destruída dessa forma. Então, dá um gás aí, dá uma moral, às vezes um desespero, às vezes alguém conseguiu botar muito, porque é aquilo, né? Beleza, Thiago, botei um monte de fichão barra um, tô batendo meus oponentes, botando pressão, aí meus oponentes tão fazendo bicho 6-6 atropelar, 5-5 voar. E aí, como é que eu me defendo? Aí, amigo, aí você tem que apelar pras remoções. Gente, esse é meu deck, eu acho que é um deck que ele ainda tem espaço pra melhoria, pra teste. Eu vou jogar com esse deck bastante nos próximos mesões de commander com apoiadores. Se você quiser jogar um mesão de commander com apoiadores, faça parte aqui, ó, do nosso apoia. Apoia.se, a barra diário planinalta, você me ajuda muito a continuar mantendo esse canal aqui. Na verdade, não é nem questão de manter, é questão de melhorar, investir, trazer coisas mais legais, comprar novos equipamentos, né? Enfim, fazer coisas legais pra comunidade do canal e pra comunidade no match como um todo também. E você recebe diversas recompensas. Você ganha acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, você pode jogar nossos mesões de commander. Muito em breve vai vir o próximo pré-compeonato. Você que curte torneio de pré-com aí, ali, logo após o lançamento de Outlaws aí, né? Os Fora da Lei, né? A gente vai ter o próximo pré-compeonato. Então, fica esperto, fica ligado aí você. Se quiser, pô, fazer parte desse grupo maravilhoso que é esse grupo de apoiadores, dá um pulinho. O link tá na descrição. Vai me ajudar muito. E pra você que só quer ajudar mesmo, não quer ajudar financeiramente, mas quer ajudar de alguma forma, sempre lembrando que o like é muito importante, a sua mensagem, seu comentário interagindo com o vídeo é importante pra mim e faz com que o YouTube entenda que você curte os meus vídeos e te recomende. E por último, se não é inscrito ou inscrita, acabou de cair um parafuso da minha cadeira. Eu estou com medo de cair agora. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva aí no canal. E se você já é inscrito ou inscrita, não deixe de recomendar um canal para um amigo ou amiga. Traga mais pessoas aí. Vamos fazer essa comunidade crescer e bater os 25 mil inscritos muito em breve, beleza? Conto com o apoio de vocês, conto com esse suporte. Espero que vocês tenham gostado do deck. Deixa nos comentários sugestões, críticas sobre o deck que vocês acham que eu posso colocar pra melhorar ou vocês acham que aparentemente vocês não gostaram, não colocariam se você montasse deck. Deixem nos comentários e também sugestões de outros decks que vocês gostariam de ver, algum arquétipo, etc. Beleza? Vou ficando por aqui. Beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!